Tobi, vai desculpar, mas ela não quer falar com ninguém. Mas ela tá bem, Sontelo? Ah, mais ou menos. Ela não se alimenta direito, trancada no quarto, não quer ver ninguém. Seu peão doutor tá preocupado com ela. Todo mundo, Tobi. Tá todo mundo. Mas qual o recado? O recado é que ela tá conseguindo fazer um milagre. Hã? Os pés do peão doutor começaram a formigar e os dedos começaram a mexer ontem à noite. Ele vai voltar a andar, Sontelo. O filho do diabo vai voltar a andar. Tobi, me explica essa história direito. Foi ontem à noite, dispôs a cantoria. Ele foi se deitar e sentiu os pés formigar. E foi assim, do nada, de uma hora pra outra. Deus do céu. O vitor do lado da fazenda tá dizendo que foi milagre dela, Sontelo. Da sua filha. Hã? Até o seu roteiro, que não é de acreditar muito nessas coisas, tá dando o braço a torcer. Ah, tá certo, tá certo. Aqui entre nós, ele pediu pra ela não parar de rezar, até ele voltar a andar de verdade. Não, não, não. Ela não vai parar dele. Ela não vai parar. É mais um recado do Zeca, mas esse... Mas esse o quê? Mas esse, eu acho que é só mesmo pessoalmente, Sontelo. Só me tenha confiança e desembucha. Não sei, não. Qual o recado? Ele mandou dizer... Que não para de pensar nela um minuto sequer. Tá certo, tá certo. Eu... Eu falo com ela, eu dou o recado. Bom, então entendo, senhor. Entendo. De lembrança pra sua senhora. Ah, sei que darei. E lembrança pro seu patrão. Diz pra ele que eu fiquei muito satisfeito com a novidade. Sim, senhor. Eu digo sim. Entendo. Entendo. Vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. O que ele queria, pai? Ele veio trazer um recado do filho... do Zeca pra você. Os pés dele começaram a formigar ontem à noite... e os dedos voltaram a mexer. Verdade, pai. Verdade, verdadeira. Parece que a santa tá lhe atendendo, filho. Você vai conseguir esse milagre. Pai, pai. Pai, pai. Eu sabia que ela ia me atender, pai. Eu sabia que ela ia me atender, pai. Ele vai voltar a andar, pai. Ele vai voltar a andar, pai. Ele mandou dizer que... Não esquece o minuto do Zeca. Ah, filha. Você tá abrindo mão da sua vida pra livrar ele desse destino. Eu não sei até onde isso tá certo. Ele não podia ter prova de amor maior, né, filho? Você viu a Santinha? Você conseguiu falar com ela? Qual o quê? Ela nem quis me receber. Eu te acho. Diz que ela não pode sair do parque por causa da promessa que ela fez. Ela precisou não saber como ela tá. Isso eu não sei lhe dizer. Só sei que o senhor Antero tava com uma cara preocupada. Diz que nem trabalha direito tá trabalhando por causa da... de tanta preocupação que ele tá com ela. Essa história dela não comer... eu vou sair daquele quarto. Isso não tá certo. Mais um pouco o senhor vai estar andando e a promessa dela acaba, pai. Quando isso acontecer, eu vou lá buscar ela. Esse povo que disse que era a maluquice dela agora vai ter que morder a língua. É o amor dela que tá me curando, ó. É o amor dela que tá fazendo esse milagre. Eu vou falar em amor, patrão. Eu deixei seu recado com o pai dela. Ah, você é maluco, moleque? Mas eu não disse que você ia lá roubar a filha dele. Disse só que você não parava de pensar nela. E aí? Ele abriu um sorriso meio assim, né? E falou que ia dar o recado. Eu tô que não aguento mais de saudade dessa mulher. O mais maluco é esse que começou de molhar. Foi o quanto bastou pra me apaixonar. E molhar. Eu só quero ver o nó que o patrãozinho vai dar na santa dela. Ah, que nó? A santa liberou a santinha da promessa que ela fez. Como é que o patrãozinho vai ficar com ela se ela se trancar no convento pra ser freira? Não interessa se é milagre ou se não é milagre. O que interessa é que ele voltou a sentir as pernas e vai voltar a andar de novo. O senhor não acredita nela. Quem foi que falou que eu não acredito? Não acredito que eu mandei o Toby avisar do acontecido. E pedi a ela pra continuar rezando por ele. E o Coisa Ruim? E coisa ruim? Capetinha. Ah, mas deixa o pobre do diabo em paz, Zé. Que mania essa sua. Mas é até um desrespeito com a santinha. Ele continuar aí? Aqui é apenas um bonequinho dentro de uma garrafinha. Olha, Zé, esquece. Mas se é apenas um bonequinho numa garrafinha, por que o senhor não dá fim nele? E por que você quer dar um fim nele? Porque desde que ele entrou nessa casa, é desgraça em cima de desgraça. E o senhor ainda insiste. Ah, certo. Ah, certo. Eu jogo aquela porcaria fora. Mas não foi isso que eu vim aqui conversar com você. Foi o que, então? É sobre essa bobagem de você querer ir embora daqui. Vai ser melhor pra todo mundo, seu lotero. Você para com essa bobagem, Zé. Eu não vou deixar você ir embora dessa casa. E o senhor não pode me prender aqui? Ah, certo. Ah, certo. Eu não posso te prender aqui. Mal posso impedir que você jogue o futuro de sua filha fora. O futuro da minha filha... É do meu lado. O futuro dela é aqui, do lado do pai dela. O senhor não é pai dela? Eu sou o único pai que ela conhece. Você é a única mãe que o Zeca conhece. E mesmo assim que... Agora eu acho que tá na hora de... Cada um seguir seu caminho, seu lotero. Melhor pra mim... O Zeca, pra ela, pra todo mundo. A Rosinha é minha herdeira, Zefa. Do mesmo jeito que o Zeca... É meu herdeiro. Você não sabia disso, né? Pois agora você tá sabendo. Você vai jogar isso fora, Zefa. Me responde. Você vai jogar isso fora? Me responde, Zefa. Eu tô perguntando. Nem eu, nem minha filha. Estamos atrás do seu dinheiro, seu lotero. Ah, que mulher mais burra sou. O senhor me respeite. O senhor me respeita... Eu gosto de você, Zefa. Eu gosto até mais do que eu devia, Zefa. Eu não me incomodo você cheirar as minhas camisas, não. Eu me sinto até lisonjeado por isso. Você sentiu isso de mim. Mas o dia acha que... O dia acha o que, seu lotero? Que eu até teria me entendido com você. Se não fosse a memória do seu marido. Mas ele tá falecido. Ele tem mais de 20 anos. Eu sei. Tem mais de 20 anos. Mas é que cada vez que eu começo a pensar em você com um pouquinho mais de atrevimento, eu vejo a cara dele. Na hora da morte. Se rindo pra mim. E pedindo pra cuidar de você, Zefa. E ser odiado por um homem, Zefa. Pensar no marido numa hora dessas, Zefa. Você entende? Ah, ah. Ah, cuidado da vida. Vamos esquecer esse assunto. Vamos... Eu lhe quero muito bem, Zefa. Eu lhe quero muito bem. Ela ficou lá. Chegatando em tudo. Como se tudo fosse dela. E é, né, Aninha? É coisa nenhuma. A rádio é deles e do pai dela. Ela tá lá admitida. É admitida ela mesmo, né, Aninha? Eu gostei foi de ver a cara dela chegando com aquela cesta tota chique e vendo que eles estavam tomando um café que eu tinha preparado pra eles. Ai, como eu gostei. Eu posso imaginar. Eu vou ter que aprender a mexer naquele mundaréu de botão se quiser ajudar eles. E ela vai deixar, Aninha? Ela não manda. E eu sei, Jace. Como é que você tá? Diz. Como é que eu posso estar, Aninha? Eu... Tô perdida. Sem saber que eu vou me tomar da minha vida. Eu vou dizer pra você uma coisa que a avó disse. Amar-lhe-se que vem pra bem. Eu não esperava isso dele, Aninha. Não esperava, não. Ele... Ele dizia que me amava. E aí por trás ele... Tava saindo com a desmiolada da Edith. Você levanta a mão pro céu, Jace. Você se livrou de uma boa. Ele não presta. Mas eu gostava dele. Mas ele não gostava de você. Não tinha feito o que fez. O que eu faço da minha vida, hein, Aninha, então? Esquece ele, Jace. Esquece ele. E agradece por você ter mais sorte na vida que aquela desmiolada da Edith. Até mais. Depois que eu programar as músicas no computador fica mais fácil. Nossa, eu não pensei que desse tanto trabalho. Sinceramente, nem eu. E aí, como é que foi? É, o cara gostou. Ótimo, ótimo. E aí? Só que não vai fechar com a gente agora porque já fechou com a rádio da cidade vizinha. Acredito? É, a gente chegou atrasado, Otávio. Não, mas a gente entrou no ar ontem, gente. Imagina, vamos ter calma. Eu sei, Maria Rosa, mas esse povo precisa acreditar na gente. Na rádio, né? Não, mas eles vão acreditar. Eles vão acreditar com o tempo. Eles vão acreditar, Icar. Tá bom. Aí, se serve de consolo, a gente ganhou esses ingressos aqui, ó, pra pré-estreia de um filme. Qual filme? Divã. Eu li o resumo. Muito bom o filme. Eu só quero ver um dia que a gente vai arrumar tempo pra pegar a cineminha, né? Segura aqui que eu tô entrando lá. Ah, mas eu queria ver um filme em um... Hein? Não. Você quer? Vou guardar daí. São 11 horas e 25 minutos. Essa é a voz do paraíso. W-Z-Y-K-468. Levando a música até você. A voz de Woody e Robson. Com a música Tomar um Gole. Eu tô cansado de trabalhar. Eu quero tomar um gole. Tomar um gole. O que eu pensei? Por que essa rádio vai passar o dia todo só tocando música? Claro que não. Claro que não, né, seu Zé? Tem uma porção de programa. Mas então é bom botar logo esses programas no ar, né? É, que dia das 5 da manhã antes de não sair desse chove, não moia. A do Otávio falou lá dos boia-fria que morreu de manzinha lá na estrada, mas ficou nisso. A gente precisava ter um programa de notícia sério, seu prefeito. Que nem tem a cidadezinho, né? A rádio da cidade vizinha tem mais de 5 anos no ar, seu Zé. Vamos ter um pouquinho de paciência? A gente tem paciência, seu prefeito. A gente tem. É, bem disso foi seu Alfredo Modesto, né? Que não é só de equipamento que se faz uma rádio, não é mesmo? O que é que o senhor tá querendo dizer com isso, hein, ô, seu Geraldo? Que os dois não entendem patavina de rádio, seu prefeito. Você bota essa compra na minha conta, seu Vardinho. Interno. 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 Sujeitinho despeitado. Dá logo esse remédio pra dor de cabeça aí, senhor. Tá, tá aqui, senhor. Toma aí. Anota na conta. Tá anotado? Interno. 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 Aqui, seu Vardinho. Pode preparar o estoque que é essa dor de cabeça do seu prefeito. Vai, é longe. Para o seu, vai. Onde é que você pensa que vai, mocinha? Ora, avó. Vou lá levar o almoço dos dois. Os dois podem esperar. Você primeiro vai me ajudar a terminar de servir os hóspedes. Ora, avó. Não tem ara nem meio ara. Eu não vou dar conta de servir esse monte de gente sozinho. Anda. Rapaz, eu chegar lá e já ter almoçado. Para de resmungar, menina. Você não tá entendendo, pô. Eu tô entendendo, sim. Tô entendendo que desde que esses dois botaram o pé aqui nessa cidade, você tá com esse saracutico. Ah, anda logo, vai. Vê se enche logo essas travessas, ô diacho. Lida, menina lida. Valeu. O povo tá reclamando que tá tocando música demais. Ô, pai, a gente entrou no ar ontem. Pois é, pois devia ter entrado com os programas prontos, né? A gente tá com os programas prontos, seu prefeito. Se o senhor tiver um pouquinho de paciência... Eu tenho paciência. Eu tenho. Quem não tem é esse povo aí. Bom, eu vou aproveitar e vou dar um pulo lá no bar do Bertone pra ouvir o comentário desse... Tá bom? Em pé. Em pé. É, faz isso. Nossa, é bomba que explode pra tudo quanto é lado. Calma, não vamos perder a cabeça. É, o Otávio tem razão, Ricardo. Vamos fazer o que a gente combinou. Serviço de utilidade pública. O quê? É, serviço de utilidade pública. Maria Rosa, você vai entrar no ar. Ficou maluco? Não. Você é filho do prefeito. Tem credibilidade. Portanto, você vai falar sobre doação de órgãos. Mas falando o quê? Cara, não é coisa deve assim, não, cara. Eu sei o Otávio. Tá aqui, cara. Tá na grade. A gente tem que cumprir. É. Ó, lê. Se prepara que você vai entrar no ar. Vai? Vai dar certo. Tá comigo. Tá comigo. Vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Essa é a Rádio Voz do Paraíso, trazendo a você agora o serviço de utilidade pública. É com você, Maria Rosa. Vamos abrir o serviço de utilidade pública da Rádio Voz do Paraíso falando sobre transplante de órgãos. É a sua vez, eu... A boca aí, ô Gerardo, que eu quero ouvir o... Bertone, aumenta, aumenta, Bertone, pra todo mundo ouvir. Sim, sim, sim. Todo mundo sabe que o momento da perda de um ente querido é um momento de muita dor e sofrimento. Pra família, pros amigos, pras pessoas com quem nos relacionamos por toda uma vida. É difícil e muito difícil nessa hora pra família tomar uma decisão tão importante como essa. Doar ou não doar órgãos de quem amamos, transformando o luto e a dor da perda na esperança de vida pra milhares de pessoas que aguardam por um transplante na fila. Infelizmente, o tempo entre a morte e essa decisão faz toda a diferença. Alguns minutos a mais podem tornar inviável a doação. Por isso, é importante que a gente manifeste em vida a nossa vontade de ser um doador. Só nós podemos tomar essa decisão. Se você quer ser um doador, diga isso à sua família. Manifeste o seu desejo. Sua vontade pode salvar muitas vidas. Esse é o serviço de utilidade pública da rádio A Voz do Paraíso, falando diretamente com você, caro ouvinte. Lembrando ainda que medula, pâncreas, fígado e rim podem ser doados em vida, tá? Consulte o serviço de saúde da sua cidade. Agora são 11 horas e 58 minutos. Você já viu isso? Eu vi. Achei muito interessante. Interessante, bó? É, ué. Serviço de utilidade pública. Como eles falaram. Ela fica falando na rádio, eu fico aqui. Serviço de banho esfomeado. Que isso, menina? Vó. Deixa eu ir lá, vó. Por favor, vó. Por favor. Mas eu tô lascada, minha. Vai, vai, vai. Logo, vai. Obrigada, vó. Eu tô é roubada com essa rádio. Ah, falou bonito a sua filha, hein, prefeito Norvê? Bonito e com muita propriedade. Tem muita gente morrendo em fila de transplante por falta de doador. É, agora o senhor falou uma verdade. Eu achei que eles tocaram nesse assunto aí com muita propriedade. Eu, aqui da minha parte, tô muito orgulhoso deles dois. E da minha filha, Maria Rosa, né? É preciso esclarecer o povo sobre com esse assunto. Mas a rádio serve pra isso mesmo, não é não, senhor prefeito? Pra esclarecer o povo. É, esclarecer o povo, levar informação e divulgar a nossa cultura, entre outras coisas, seu Pedro. Ah, isso eu concordo com o senhor, seu Modesto, concordo. O bom nisso tudo é que agora a gente tem uma rádio que pertence à nossa cidade, à nossa comunidade. E nós vamos falar por ela em nome dela, viu? Isso é o que nós vamos ver, né, senhor prefeito? Como assim? Isso é o que nós vamos ver, seu Geraldo? Cara, seu prefeito, todo mundo aqui sabe dos seus interesses políticos, não é mesmo? Sabe também que o senhor montou essa rádio aí com o olho lá na frente, nas eleições do ano que vem. Mamma mia, Geraldo. Cala essa boca, Geraldo, fica quieto, Geraldo. Aliás, desde que o senhor começou aí a cuidar dessa rádio, que a ponte do Barroqueiro ficou lá, esquecida. As estradas de assento das fazendas, tá que é um atoleiro só. E o trator da prefeitura, tá lá no pátio, encostado por falta de peça. Eu podia aqui me defender, viu? Tentando dizer pro senhor que eu tô atrás de resolver esse problema, mas eu não vou perder o meu tempo, não. É. Eu não vou perder o meu tempo porque o senhor tá sendo levado pela dor de cotovelo que o senhor sente daqueles dois por causa da minha filha. Então, se eu faço o seguinte, se eu ficar aí afogando as suas mágoas no copo de cerveja mal, seu primo, eu tenho mal o que fazer. Claro. Bom, enteme a gente. Não é tão difícil quanto parece. Difícil não é, só precisa tomar cuidado pra não fazer nenhuma besteira, como, por exemplo, deixar o microfone aberto quando estiver no ar. Ô, Aninha, tá fazendo o que parada aí? Entra. Eu trouxe o almoço dos seis dois. Seis três, você quer dizer? Dos dois. Mas se você quiser dividir com ela, você pode. Nossa, Aninha, você leu meus pensamentos. O que foi? Hã? Que cara é essa? Ela tá com ciúmes de mim, Ricardo. Eu, ciúmes de você? Capaz. Ricardo, eu falei com a Paula e ela deixou eu ficar aqui pra ajudar você. Ah, Aninha, não precisa. Eu sei que você tem muito serviço lá na pensão, então não precisa. Obrigado, viu? Mas eu queria trabalhar aqui com você. Trabalhar numa raiva é complicado, Aninha, não é assim. Mas você tava ensinando a Maria Rosa. Eu tava, mas... Mas eu sou burra e não posso aprender, né, né? Peraí, eu não falei isso, pelo amor de Deus. Ela pensou. Aninha, vamos fazer o seguinte. Deixa que eu te ensino, tá bom? Agora vamos parar com essa conversa e comer, que daqui a pouco acaba o comercial. O que você acha de missa cumprida foi essa, mulher? Ter, é que eu não fui só na missa, né? Eu fui fazer umas compras. Depois eu passei na casa de uma beata que tá atravessando um apuro que você não faz ideia. Que beata? Dona Elvira, mãe da Edith. Ah, assim de cabeça eu não me lembro. É uma infeliz. Foi largada pelo marido e se casou de novo com um traste que não vale o que come. Pô, você sabe o que aconteceu? A fiada dela fugiu de casa. Com quem? Com o sujeitinho que veio instalar a rádio aqui na cidade. O piloto do helicóptero. Não me diga, né? Ah, ela tá num desespero que dá dó. Ah, imagino. É o que eu sempre digo. Exemplo é tudo nessa vida. Por falar em exemplo, como é que tá a nossa filha. Ah, imagina uma trancada no quarto. O Pai de Bento vai passar aqui pra conversar com ela de novo. Não vai adiantar, mãe. Não vai adiantar. Mas deixa eu falar com você que eu tenho... Quero te contar uma novidade. O que é que foi, Edith? O Tom, empregado do seu loteiro, esteve aqui. E daí? Aí que ele veio trazer uma notícia. Ué, que notícia? Fala logo, desembucha. Os pés do Zeca começaram a formigar. Parece que os dedos do pé já estão mexendo. O que você tá me dizendo? Pois é. Parece que ele tá recobrando os movimentos. Deus seja louvado. Deus seja... Deus seja louvado. Calma, calma. Calma, Mariana. Calma. Olha o que a gente conversou. Calma. Deus tá devolvendo o movimento pra ele. É um milagre que eu tava esperando, Edith. É um milagre que eu tava esperando. Vortou a santidade da nossa filha. Vortou a santidade da nossa menina, Edith. Pronto, pronto. Sabia. Vai começar tudo de novo. Ai, a santinha. Minha santinha. Deus abençoou ela de novo, Antero. Deus abençoou ela. Não, 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 Mariana. Volte aqui. Volte aqui, Mariana. Volte aqui. Volte aqui. Ah. Sabia, tia. Sabia. Oh, minha filha. O milagre que a gente tava esperando aconteceu. O milagre que a gente tava esperando aconteceu, minha filha. Eu sabia que eu ser a santa. Eu sabia. Eu não duvidei um único minuto disso, minha filha. Santa Rita atendeu o meu pedido. E fez esse milagre. Foi ela, minha filha. Não, você é que fez esse milagre. Você fez esse milagre amparada por Santa Rita. Ou você nunca mais vai poder duvidar da tua santidade, minha filha. Por favor, mãe. Esse milagre aconteceu através das tuas mãos. Ouviu, filha? Mãe. Mãe, tô muito cansada. Não vou discutir com a senhora. Tá? Depois a gente conversa. Tá certo, tá certo. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Agora eu quero que você descanse. Tá bom, minha filha? Deus abençoe e ilumine o Senhor. Deus abençoe. Amém. Não quero que comece tudo de novo, minha santa. Eu não quero que tudo comece como era, minha santa. Eu não quero, não quero. Tô aqui na sala, limpando as mesas. Você trata e vem aqui me ajudar, né? Adesão, quer falar com a senhora? Falar o quê? Sobre o serviço, Vão. Que serviço? Olha, o serviço aqui na pensão. A gente vai precisar arrumar alguém pra ajudar a senhora. Agora que eu vou trabalhar na rádio. Ô, 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 você tá ficando maluca? Mas que conversa é essa agora? Olha, se a senhora não olha pra mim não, viu? Que eu tava passando na praça quando a Aninha me chamou. Eu não tô sabendo de nada. Ela tá sem serviço, Vão. É isso, é mesmo. Ó, e aí você vai trabalhar aqui? Eu queria trabalhar lá na rádio. Por favor, Vão. Por favor. Você pode me dizer se eles lá querem que você vai trabalhar lá? Quer, Vão. Claro que quer. Eles estão sozinhos, ó. E a Maria Rosa? A Maria Rosa tá lá grudada neles. E é por isso que você quer trabalhar lá. Lá eu vou aprender um monte de coisa que eu não aprendo aqui, Vão. Por favor. Tá certo, tá certo. E adianta eu falar não? Adianta? Bom, quando é que você pode começar, Dasdú? Olha, se a senhora quiser agora mesmo, viu? Ela quer. Ela quer. Agora eu vou falar pra rádio que o Ricardo vai me ensinar a mexer nos botões. E a rádio tá bom? Pode uma coisa dessa? Bom, então, vem me ajudar. Vai limpando essa mesa aqui que eu vou arrumando as coisas. Mas ele manda e desmanda aqui nessa cidade, seu jardim, do jeito que ele quer e bem-entende. E ninguém faz nada. O que a gente pode fazer, Geraldo? O mais que a gente pode fazer é falar. Mate aí. Se o senhor levasse essa história de oposição a sério, hein? Eu sou o primeiro a meter a boca no seu prefeito quando ele faz qualquer coisa de errado. Que nem quando ele botou a pia dele pra trabalhar lá na prefeitura e eu tentei falação. Mas eu não posso fazer oposição ao homem quando ele tá certo, Geraldo. Pois eu não acho certo ele ser dono de uma rádio aqui na cidade, seu vadinho. Enquanto ele não tiver usando essa rádio aí pra fazer campanha política, eu não posso falar nada. Agora, no momento que ele começar, aí... O senhor é a oposição mais fajuta que eu já vi na minha vida, seu vadinho. Você lá quer fazer oposição ao homem, Geraldo? Vamos falar francamente. O teu negócio é com a filha do homem. A Maria Rosa. Que tava se agarrando com aquele tazinho no portão da casa dele. E aí, altas horas da madrugada. Você tava espionando a fé do homem, Geraldo? Não, espionando, espionando não. Eu tava passando lá por acaso e vi, né, porque eu não sou cego, né, seu? Agora eu vou lhe falar uma coisa, viu, Geraldo? Do fundo do coração. Você não vai conseguir conquistar a filha combatendo paz, Geraldo. Olha, e quer saber o que mais? Vai cuidar dos teus bozinhos, meu filho. Esquece de uma vez por toda essa mulher. Eu não quero que essa história se espalhe. Eu não quero ter o mesmo problema que nós tivemos lá na Bahia. Ô, Lione, me sossegue. Agora vai ser diferente. Diferente por quê? É só esse povo começar a acreditar que aconteceu o milagre, que vai ser uma roubaria aqui na nossa porta, que nem foi lá, você vai ver. Só calma, eu já disse, isso não vai acontecer, amor. Como não vai acontecer? É só o boato se espalhar. Nossa fia não vai ficar aqui. Como não vai ficar aqui? Quando esse milagre acontecer, a nossa fia vai voltar pro convento. Foi essa a promessa que ela fez. Já achou. Isso não é justo com ela. Não adianta você discutir. Esse é um acerto dela com a santa. Você vai ter que se conformar. Onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita. Do regalo de terra. Sem que ele levantar daquela cama. Que ele ficar de pé e voltar a andar. Eu vou embora daqui, minha santa. Eu vou cumprir o destino que a senhora traçou pra mim no dia que eu nasci. O céu rejeita Do mato do medo Da perda Tristonha Mas que o sol resgata Tarde deleita Há uma estrada De pedra que passa Na fazenda É teu de cima A tua senda Onde nascem tuas canções Vão com o carro Vão com o carro É que você chega lá, vai? Não dá, Terex Não dá Eu não tô sentindo firmeza nas pernas Eu sinto ela, mas eu não consigo andar Essa firmeza é de voltar aos poucos Você passou tempo demais parada nessa cama É normal que você esteve com as pernas abamba desse jeito Não dá, não dá Só o sol Seu pai tá certo de querer levar você no médico É O médico vai poder orientar o seu do que fazer Eu vou, Zé Camilo Eu vou Mas antes eu quero primeiro voltar a andar Vai lá, Zé Camilo Vai lá, vai lá Você tá querendo ir atrás da sua santinha Você vai pensar que me engana? Todo mundo aqui tá cansado de saber disso Olha aqui, ó Você presta atenção Você larga de maluquice Você tem que se cuidar primeiro Depois você vai atrás dela Ele disse que tá sentindo as pernas Aí os dois tá lá tentando colocar ele de pé, padrinho Não vai ser do dia pra noite que ele vai começar a andar, não Você espera, você vai ver O senhor não vai levar ele no médico, não? Ele quer filmar os pés primeiro Tô esperando Tá todo mundo dizendo aí que foi a santinha que fez esse milagre, padrinho É, eu sei Estão dizendo que Deus devolveu a santidade dela Pra ela poder salvar a alma do filho do Demo Você é a bobagem desse povo, Zé Camilo Eu vou lá ver ele Queria mesmo que fosse bobagem Olha aqui, pai Conseguindo mexer a perna Conseguindo, tá vendo? Daqui a pouco Eu vou estar andando de novo, o senhor vai ver Rapaz, eu acho que antes de você Tentar forçar a perna de novo Acho melhor você procurar aquele médico que lhe atendeu Pra evitar de fazer besteira Eu sei qual é o meu limite, pai É teimoso mesmo É teimoso, feito uma mula Sujeitinho, mas Será impossível? Mas por falar em teimoso como uma mula A Zé Afo pediu pra eu conversar com o senhor Conversar o quê? Sobre o capetinho Ah Dá um fim naquilo, pai Que diacho Deixa o capetinho lá dentro da garrafinha dele Ela não dá sossego pro pobre Por que o senhor tem tanta estima por esse capetinho, hein? Eu não tenho estima nenhuma, filho Então, por que o senhor não dá um fim nele? Sou eu que tô lhe pedindo, pai Olha aqui Se eu enterrar essa garrafa longe daqui Eu prometo pro senhor Que a gente vai consultar o médico do jeito que o senhor quer Trato feito? Trato feito Ah, certo Ah, certo Eu vou cuidar disso agora mesmo E você trata de arrumar sua mala Eu vou lá fora e quando eu voltar Nós dois vamos procurar esse médico Ah, vamos Tá, certo E isso é pra vocês Mas o dinheiro ia fazer o pobre se livrar da garrafinha Uma relíquia que ele carrega tantos anos Uma relíquia que ele carrega tantos anos Que segundo as épocas, ele carrega uma maldição com ela E você mesmo, Piel Você mesmo disse pra mãe da Santinha Que ele tinha dado um fim nesse capetinho Então, é melhor não arriscar, né? É Ainda mais agora que se deu esse milagre, né? Sim Sim Onde já se virou a atribuir tudo que é coisa de ruim Que acontece a esse pobre diabinho, meu Deus Bora Achei demais de santa espalhada por aí Viela acesa por tudo quanto é canto Ela é a filha rezando de manhã, de tarde, de noite Que força pode ter esse pobre, desse diabinho Olha O que é isso? O que é isso? Zéfa! Ô Zéfa!